Oi meus amores, tudo bem gente? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês Como vocês já viram aí no título, hoje eu vou preparar o meu almoço, vou mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês Vou preparar um estrogonofe de frango delicioso, gente, que é a comida favorita do meu marido Então hoje eu vou conquistar o coração deste homem com estrogonofe delicioso Então gente, como vocês sabem, estrogonofe é uma comida muito fácil, mas enfim, cada um tem seu tempero, cada um tem seu jeito de fazer Cada um tem o seu toque especial, então eu vou mostrar pra vocês como eu preparo o meu, tá? Ignora que o cachorro já começou a latir, é só pegar o celular pra gravar que o cachorro começa a latir Gente, eu tô de casaco também, porque hoje tá um frio bem gostoso, então eu coloquei um casaquinho pra ficar bem aquecidinha pra gravar vídeo pra vocês, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, já deixa aquele likezinho, que eu sempre peço aqui no começo do vídeo, que ajuda muito, 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 muito Se inscreva no canal, você que não é inscrito, ativa o sininho, porque você ativando o sininho, toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube vai te notificar, certo? Então, gente, me siga também lá no meu Instagram, que é esse aqui, arroba eu, Soraya Martins Eu vou deixar o link também abaixo, então bora lá, que eu vou mostrar tudo pra vocês, o que eu vou usar pra fazer estrogonofe Eu vou mostrar pra vocês passo a passo como eu faço, fica maravilhoso Então, gente, bora lá preparar o estrogonofe, porque eu já tô com muita fome, a barriga já tá roncando, pedindo comida Bora lá! Bom, gente, já separei tudo que eu vou usar pra fazer o estrogonofe Vou usar molho de tomate, que eu amo essa marca, e vocês já sabem, quem me acompanha aqui nos vídeos de receita sabe que eu uso bastante Também vou usar ketchup e dá pra mesa também, que é delicioso Vou usar mostarda Vou usar creme de leite, que não pode faltar, claro, né? Que é o ingrediente principal E o frango, gente, que também ainda tá inteiro, vou cortar ele todinho em pedacinhos e cubinhos E vou mostrar tudo pra vocês E a batata é palha, que a gente vai usar, mas a gente vai usar só no final E eu já deixei aqui pra mostrar pra vocês que eu vou usar essa aqui, gente Essa extra fina aqui, ó, da marca Crack, é uma delícia Eu gosto muito dessa aqui fininha, não gosto daquelas grossas não, gente Prefiro essa extra fina, e é uma delícia Então, está aqui meus ingredientes, eu vou começar cortando o frango Em seguida eu vou temperar e vou começar já a preparar o nosso estrogonofe Então, gente, bora lá! Música Então, gente, já cortei o franguinho, agora ele tá assim, é todo em cubinhos Então, vamos começar a temperar Vou colocar sal Vou colocar páprica Vou colocar também colorau Gente, o colorau eu coloco pra dar uma cozinha no frango, pra ficar bem aquela cor meio laranjinha Vou colocar chimichurri E pra finalizar eu vou colocar a curry Agora eu vou mexer tudo E vou deixar aqui por alguns minutinhos pra pegar um pouquinho o tempero, tá? Alguns momentos depois Bom, gente, já coloquei aqui a minha panela pra esquentar Agora eu vou colocar um pouquinho de óleo A panela já tá bem quente, então eu vou deixar o óleo dar uma esquentadinha aqui também Vou usar também tempero caseiro, que vocês já sabem, que eu uso bastante E vou colocar... vou colocar aqui também Então, gente, aqui já tá quase douradinho Então eu vou começar a colocar o frango Vou deixar aqui o frango pegar um pouquinho no tempero Aí depois eu dou uma virada aqui pra dourar do outro lado Tipo, ele fica assim, ó, douradinho Então eu vou deixar aqui um pouquinho e já já eu viro Bom, gente, agora eu vou virar Eu faço isso que é pro tempero pegar bem dos dois lados, tá? Então, tem uma viradinha Agora eu vou tampar pra esperar a água sair do frango Tem algumas partes que já tá bem douradinho Bom, gente, o franguinho, ele soltou essa água aqui Eu acrescentei só mais um pouquinho de água mesmo Só pra ele dar uma cozidinha com a água O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um molho de tomate Vou pegar meu molho de tomate E vou colocar E como eu sempre falo com vocês, o molho de tomate Ele ajuda o molho a dar uma engrossada Ficar bem aquele molho grossinho, suculento, sabe? Então eu gosto muito de usar o molho de tomate por isso Aí agora eu coloquei o molho de tomate Eu vou deixar ele cozinhar bem Aí depois eu mostro pra vocês o que eu vou fazer depois, tá ok? Então eu vou deixar aqui Dar aquela cozida Pro frango ficar bem molinho Bem macio Preparando Bom, gente, enquanto o frango tá no fogo ainda fervendo Eu vou começar a fazer o arroz Coloquei aqui uma panela pra esquentar Coloquei o óleo também Aqui já separei o alho picadinho Que é pra colocar Tá Gente, enquanto estão preparando o almoço O Nicolas está aqui Do meu lado, o andador Né, filho? Já está doido pra sair daqui, gente Ai Ai, gente Não sei se dá pra vocês ver o dentinho, ó Já tá quase noicendo Bom, gente, eu deixei o frango cozinhar bem Deixei ele secar O molho que tinha nele, então eu vou deixar Assim, ele quase bem sequinho Assim que eu gosto dele Então agora eu vou fazer o que, gente? Eu vou acrescentar o creme de leite Ó, gente, eu vou acrescentar o creme de leite Agora Vou acrescentar também um pouco de mostarda E por último eu vou acrescentar o ketchup Bom, gente, feito isso O estrogonofe já está pronto Agora eu vou desligar o fogo Então, gente, já está tudo pronto O estrogonofe ficou assim Ó, gente, ficou uma delícia Esse aqui é muito gostoso Aqui o nosso arrozinho também já está pronto Aí coloquei a batata palha aqui no pratinho Pra gente se servir agora E é isso, gente Nosso almoço está prontinho Um almoço bem simples Porém muito gostoso Enfim, gente Agora a gente vai almoçar É isso O estrogonofe ficou delicioso, gente É isso Esse foi o nosso almoço de hoje Gente, esse foi o vídeo de hoje Eu preparando a minha comidinha Que ficou uma delícia Muito gostoso O meu estrogonofe Vocês viram aí que o estrogonofe É uma comida muito fácil de fazer Muito rápido Quando você estiver na correria do dia a dia E não tiver muito tempo de ficar na cozinha Então eu indico a opção estrogonofe Pra vocês fazerem Porque é muito rápido, gente E fica muito gostoso Tá bom? Eu gosto muito de fazer essa receita aqui em casa Meu marido ama também O Arthur come demais Então hoje todo mundo vai comer pra caramba Porque ficou uma delícia como sempre Não querendo me gabar, não, gente Mas ficou muito gostoso Então eu espero muito que vocês estejam gostados De ter acompanhado eu fazendo meu almoço hoje Se você gosta de vídeo assim Eu preparando almoço, receita, enfim Deixe muito like Comenta aqui também O que vocês acham de vídeos assim Se vocês gostam, se vocês não gostam Que aí eu vou saber e vou trazer mais conteúdo pra vocês Ou não trago mais, enfim Então interage aí pra eu saber Tá bom? Eu convido vocês também Que não é inscrito A se inscrever aqui no canal Ativar o sininho pro YouTube Te notificar quando tiver vídeo novo Tá bom? Me sigam também lá no meu Instagram Que é esse aqui Arroba Eu, Soraya Martins Eu também deixo o link na descrição Tá bom, meus amores? Então eu vou finalizando esse vídeo Porque eu tô com muita fome E essa coisa tá muito gostosa Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau